Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje é a continuação do vídeo de ontem e é sobre a Dollar Tree, a loja de um dólar dos Estados Unidos se você não viu o vídeo de ontem, eu recomendo você ver, né? porque esse aqui é a continuação, né? então eu vou deixar ele aqui em cima e na descrição do vídeo mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal ative o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, beleza? os vídeos saem todas as segundas-feiras, às 8 da noite, horário de Brasília então fiquem com a continuação do vídeo aí aí, tipo, do lado da ração tem lâmpada não tô desde carro ainda não, não, muito aleatório, tem um DVD aqui, velho de malhar de malhar isso flashlights iullah a filha celular só Iphone, né? com essa sensu, e essa i8 sensu esse i8 i8 acender balas e velho aqui de LED1 Um pegador, um pegador, aí tem ferramenta, tipo alicate, espátula, cheio de feio, cheio de Philips. Aqui tem as velas do sétimo dia, tá em espanhol aqui, tem aquelas essências, que se assinge pra cheirar na casa. Tem remédio pra controle de peso, velho, tipo, muito aleatório isso. Ah, esse aqui, esse aqui que eu queria mostrar pra vocês, gente. Os hauls aqui vêm num pacotinho assim, ó, e é tipo como se fosse bala pra garganta, sabe? Não é igual a gente chupa na escola aí, tipo doce mesmo. Tem vários tipos, esse daqui, cereja. Esse aqui, ó, antioxidante e vitamina C. Aí, ó, calf drops, né, é tipo pra tosse, tá ligado? Aí, tem isso aqui, que é tipo aqueles pet, pra dor, né? Tá hot and cold. Tava indo tudo muito bem, até aqui... Você tem uma câmera? Você tem uma sezinha? Sim. Você tem uma câmera? Sim. Não! Você tem um youtuber? Sim. Eu não tenho mil reais. Sei lá, moleque. Você quer mostrar o menino no vídeo? O que é o seu nome? Tom Mair. Say hello to Brazil. Hello. O que é o vlog? O que é o YouTube? O que é o YouTube? Oh, é o meu. Oh, eu tô desculpa. Não tem problema. Tive que parar de gravar, porque juntou um monte de criança ali, mano. Tipo, aí o cara falou que não podia gravar aqui, né? Então eu troquei de câmera. Caralho, o maluco é brabo. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tipo, tem sorvete aqui, mano. Tem hambúrguer. Hot pockets. Os hambúrguer aqui, ó. Tem comida, ó. Essas comidas de um dólar que tem no Walmart, tem aqui também. Vegetamos. Morango, velho. Os morangos aqui. Corn dogs. Lófos ali em cima. Tem sucos aqui, ó. Dormonado. Suco do Donald. Já tomei esse suco aí, é mó ruim, mano. É ruim mesmo, tá ligado? Deu ruim por causa das crianças, velho. As crianças perguntando se eu era de YouTuber. Nossa, o pão é daqui. Não, tá ligado. Vamos lá. Tem dois. Lama. O cara tá meio que me perseguindo Ele pelo corredor Eita pururita aqui As pururuquinhas de porco Aquelas bolachas Cracker E aí tem balduco Imagina aí quem acha balduco aqui De bolinho de chocolate Esse aqui tem 1 litro e 25 ml de refrigerante Mano, é um dólar Mandu Pepsi Água de 1 litro em dólar Aqui tem umas balinhas Essas balinhas vi na série do Michael Kyle lá Foi experimentar muito ruim Tipo, não gostei não Esses tweezers Tweezers Esse aqui é bom Jolly Rancher Essa é uma marca famosa aqui Esse daqui é papel filme, papel filme Esse daqui é papel alumínio Tem esses ziplocs aqui pra guardar comida dentro Armazenar Um saco de lixo aqui em cima Um saco de lixo aqui em cima Um saco de copos e porta com a porta de calma Um saco de colapé de moeira Um saco de comando Um saco de camulo de moeira De copos, taças Mais doce Um saco de moeira O que eu não queria que acontecesse, aconteceu, infelizmente. Teste de ser discreto, mas como faz ser discreto com a câmera daquele tamanho ali, né? Aí tem as Coca-Cola Genérica Stars and Stripes. Nunca vi essa marca na minha vida. Três litros quase. Esse Arizona aqui, eu vendi lá no Brasil, na Liba. Custava acho que 13 reais, um bagunho assim. Não sei se era esse ou chá, tá ligado? Mas eu sei que era mó caro, tinha naquelas lojinhas da Liba lá. Eu nunca tomei lá por causa disso, porque era muito caro, velho. Aí você toma bem, é ruim, tipo, aí é baratinho aqui, né? Ó, energético aqui, Rockstar, nunca vi na minha vida. E essa cerveja aqui, mano? Sem cafeína. Tem uns cabide aqui. Tem oito cabide. Oito cabide com a Andorra. Esse aqui é tipo daqueles coçadores, tá ligado? Oito cabide com a Andorra. Oito cabide. Oito cabide. Oito cabide. Oito cabide. Oito cabide. As marcas esquisitas, hein? Bar stuff. O do que eu já comprei speedsticks. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Speedstick. Esse aqui é o normal. Eu já comprei isso no Brasil. Lâmina. Esse é a barba, por ali. Barbaçom Não mais medo Meu Deus Tem sabonete Omulete Escova de dente Duas por um dólar Escova bem manarosa O que é isso aqui? É um kit Feliz Tasta de dente Só tem close-up aqui Poxa Close-up Essa creche é bem famosa Aqui Sensitim Mas não é sensodinho Aqui do bocal Aqui Isso aqui galera É tipo um... Isso aqui é tipo um fio dental Está ligado? Usou bastante isso aqui Direto eu vejo isso julgado na rua Tem absorvente Preciso Isso aqui, teste de drogas Chegou em casa, viu que seu filho tá com o olho vermelho Taca isso aqui nele Tentei filmar em HD pra vocês aí lá dentro Mas teve uma hora ali que começou a chegar um monte de criança Que raiva Aí o cara falou que não podia gravar lá dentro Eu até entendo né, começou a tumultuar Não sei de onde saiu tanta criança Essa loja é um mercado Mas não tem as marcas mais famosas não Pelo menos nessa aqui de Newark É muito bagunçada e tem pouca coisa Pouca variedade E as marcas é tudo badarosquinha É bem loja de 99 mesmo Não dá pra você Fazer a compra do mês No Dollar Tree, pelo menos não nesse daqui É pra quebrar um galho Tem uma Uma outra coisa boa Mas tipo Você chegar e falar Vou chegar aí nos Estados Unidos Eu vou fazer compra no Dollar Tree Não cara, você não vai mano No máximo você vai comprar uma outra coisinha Que você precisar pra casa lá E olha lá né Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí né Dollar Tree é interessante Mas tipo Pelo menos você sabe aqui de Newark né Na Pensilvânia também eu fui lá E é basicamente igual né Mas aqui não tem muita variedade não né Pelo menos aqui no meu bairro né Então é isso, se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Pra receber os próximos vídeos, beleza? Estamos com a meta de 500 inscritos agora né Chegamos nos 400 Vou agradecer novamente a vocês Muito obrigado por compartilharem os vídeos Por assistir, por comentar Muito obrigado gente, de verdade Tô muito feliz É isso aí, espero que vocês tenham gostado Até a próxima Eu sou o Neru E bye bye